Barrigura aqui na feira, tô usando uma capoca muito fofo, muito fofo Carrada de ovelha chegando aqui, ó Só carneirão, só carneirão aqui, ó Barrigura fazendo a cobertura aqui, ó Show! Barrigura vai na cobertura ao vivo aqui na feira Nos animais de Itapoca ao vivo com todo o Brasil Cuida, galera, show, papai Os velhinhos aqui, ó, sucesso E aí, cuida, tamo junto, tamo junto Carrada a zona de ovelha aí Virilzão É show aí, ó, muita gente comprando aí galinha A gente tá aqui fazendo a cobertura aqui na feira De Itapoca ao Ceará, muita gente comprando aqui galinha É o lurão das galinhas Muito fofo Cuida, cuida É show, papai, tamo junto, misturado ao vivo aqui na feira dos animais De Itapoca ao Ceará Cuida, campeãozão da feira aí, ó Desenroladão aí, ó Esse cara aqui é... Esse cara é o fenômeno Bota quente, papai Chamo O Grandão O Grandão é... O Grandão é a rede fina aí, ó Tamo junto, Grandão Show! É a feira aqui de Itapoca ao Rio, pra tudo o Brasil Foi, como foi? Foi É como, mano? É como, Diego? Cuida Quarenta e oito É mesmo? É a cabeça branca ou branca? É não? Cuida Tamo junto Na feira aqui dos animais aqui, ó O que você tem de ver dessa feira maravilhosa Toda a sexta-feira Feira que gera um dinheirinho, né? Tá arrendendo outras coisas? Tá Arrendeu o que você tem? Ou isso não, né? Barguda aqui, show Sucesso, tamo junto misturado Na feirona aqui É isso aí 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 A feirona barguda tá indo embora Ela fez a cobertura aqui da feira É show papai Muito carneiro, muita gente Muito movimentada a feira Dos animais aqui Perto da antiga UPA Olha os carneirinhos novos saindo aí Pessoal comprando os carneirinhos novos Galera gosta de comprar carneirinhos novos Comprou agora uma carradinha dos novos É só alegria aqui ó Muita galinha Muita galinha Pessoal comprando galinha aqui ó Na feira de Itapoca Chegando uma outra carrada ali ó Chegando uma outra carrada ali E assim A feira Muita gente tá Vendendo e comprando aqui na feira Os Capifocas Ceará Muito legal É show papai Bom dia a todos Bom dia a todos